Então é isso, vamos entrar aqui ó Alô Cadeira de rodas, tem como subir Tem como interagir mais com ela aqui Tem como pular aqui nesse quadro? Não, então vamos Vem, eu não tenho mais medo de nada Mano, depois do mãozinha Eu sou o cara mais corajoso do mundo Sobe no balde Vem Six E aí Esponja, balde Eletricidade Isso não é muito legal não E aqui pro fundo Nada Olha ela me dando pezinho de novo Vamos Por que que esse cara tá em pé ali? Ai mano Dou licença, bom dia senhor Opa Deixa eu passar aí Não vai deixar né, você é um otário E agora Ele mexe no escuro Não pode ser E aí Não gostei muito não disso Pra ser sincero Oh Fica frio aí Fica frio aí Eu tô de olho Ai mano do céu Você me pega Tomei Tomei um sustinho Eu tenho medo Eu tenho medo Ele é rápido? Qual a velocidade máxima dele? Ele é muito rápido Ele é muito rápido Ele é muito Ele é muito rápido Mira nele Mira nele Na bundinha No popozinho Não 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 quero Eu tenho luz aqui Aqui tem luz Você não vem Otário Nossa E foi esmagado Ó Não consegue né Mais Tá Então agora eu vou ter que fazer luz Nos manequins Nos manicômios Você mesmo Você mesmo Calma aí Eu não consegui fazer luz nele Eu fiquei com medo Muitos Eu não gostei Eu não gostei Eu quero ir embora Mas nenhum deles tá vindo O que é bom Isso é bom pra mim O problema é que eles são rápidos mano Eu vou tomar um puta de um susto Isso sim Eu sabia mano Fica frio meu irmãozinho Mano do céu Tô maluco Tô doido Eu não quero mais brincar não Fica aí Você fica aí Eu tô vendo seu popô Não Esse cara é gigante Esse cara é um enorme Ele vai querer comer meu popôzinho Você também? Socorro? Não Ai meu Deus Eu tô respirando fundo E forte Para Parou 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 você Você e você Eu tô vendo vocês Tá Para Mano Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Vai rápido Você Eu te vi Eu te vi também Eu te vi Eu te vi Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô de olho Para Pode parar Já pode parar Você pode Vocês todos Vocês todos Vocês fiquem frios aí Oi Oi Eu tô vendo Eu tô vendo vocês Vai 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 Para Porque aqui tem luz Eu tô muito Eu tô Eu tô suando frio Moleque Eu tô morrendo de medo Com certeza deve ter Alto secrets ali Mano E eu só não vou lá Voltar pra explorar Nem que me paguem Ainda bem que aqui tem luz E eu tô safe Então se aqui tem luz Eu posso explorar Mano Eu posso dar uma exploradinha Eu não tô de acordo Eu não tô Só com a minha lanterninha Pra me salvar O que é bom Será que aqui tem algum holograms? Hello Tem nada aqui mano Então vambora Já que eu não consegui achar nada Eu vou dar meu fora daqui Isso sim Falou Hasta la vista Até nunca mais Alô Quem é que tá dormindo aqui? Nossa Que nojo essa privada Moleque Alguém teve uma diarreia explosiva Como é que esses caras tiveram Diarreia explosiva Se nem Nada Nada não Quem vem lá? Vou precisar de uma chave Pra abrir alguma coisa aqui Por aqui What the fuck Ai meu coração Não Não Ah 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 Eu tomei o maior susto da minha vida Eu tomei o maior susto da minha vida Eu juro pra vocês Então vamos Vocês parem Parou Para com isso aí Não gostei Isso não foi legal Não mano Muita mão Tem muita Tem muita mãozinha Opa 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 Calma Estamos safe É nóis Aí Oh Parou Vocês parem De olho What the fuck Mano do céu Consegui Easy game Vambora Estou de baixinho Devagarinho Você Não 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 Fica aí Fica frio E agora O que eu faço? Eu subo aqui? Yes Falou seus otarianos Vocês não conseguem subir aqui, né? Vocês não conseguem Ai, eu não consigo Nice Agora a gente acende a luz, né? 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 Que lindo E sabonete não? O que é que tá derrubando o sabonete? Não pode Derrubar o sabonete é proibido, mano A gente abre aqui, ó O que que tem aqui? É uma passagem secreta O que tem pra cá? Opa Alô Ai, que nojo, cara A criança tava lavando o cara Hologram Cheio do bichinho aqui, mano Não, não Esses mosquitinhos aqui são internais O que que é isso aqui dentro da banheira, mano? O que que é isso? Que nojo, cara Vamos embora, então Vamos embora daqui Antes que eu tenha que abaixar Pra pegar um sabonete desse aí Já era Já vou ter que abaixar, mano Acabaram comigo Ainda bem que eu tô sozinho Agora a gente Flup Easy game, boys Nem sai daí Você continua aí, viu? Tem luz aqui, né? Isso aqui tá bem iluminado Eu gosto do lugar bem iluminado Que vagabundo não fica vagabundeando por aí E eu vou ter que puxar essa cadeira de roda Vou ter que subir em cima do cara Será que eu vou ter que ir lá Com a luz desligada, mano? Ah, não Eu vou ter que ir lá com a luz desligada É oficial Vamos Coragem Aqui tem coragem Não tenho medo, não Eu tenho Eu tenho muito medo, tá? Gente Eu tô com medo Eu tô Eu tô Eu falei que eu tô com medo Eu te falei Eu já avisei Vem Não, 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 não Você tem que empurrar essa cadeira aí pra mim É a única coisa que você tem que fazer Mas acho que agora que ele saiu da cadeira eu vou conseguir empurrar ela Acho que é assim que funciona Não é não? Vem cá Vem cá Vem, devagarinho Isso Você não consegue? Consegue, sim Mas vai com calma Eu tô de olho Vem Não Não, fuck you Ah, ele tá empurrando errado Não gostei, não Sempre tá empurrando errado essa cadeira, meu irmãozinho Tá legal Já entendi Você não quer brincar comigo? Eu também não quero brincar com você, não Isso é bem rapidinho, hein Fica aí Fica paradinho Eu vou tentar mexer na sua cadeirinha, tá bom? Você nem precisa de cadeira de roda Tá andando aí suave Seu farsante Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não é, não é possível que eu vou ter que empurrar essa velocidade, essa cadeira de roda Ah, tá Eu já tava, mano Não é possível Aí, agora sim Easy game Vamos Sem medo Com medo Muito medo Você não levantou instantaneamente pra me matar? Como assim? Vocês não querem me matar, então? Vocês são meus amigos? Você não é meu amigo Nem você Nem você, nem você Ó E luz em todo mundo E luz em todo mundo Ih, eu sou o Beyblade Vai Beyblade Beyblade E você 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 atrás E você na frente Não dá É muita gente, cara Oh Não gostei Não é disso que eu tô gostando, não Oh Ei Ei Sai Manteu Fica aí Ei Você Eu te vi Eu tô te vendo Parei Falou Um abraço Que aqui tem luz Aqui tem luz, mano Vocês não conseguem, né? Otários Olha só Aqui Quer uma bolinha? Quer brincar? Gostou, né? Bola medicinal Eles gostam Então aqui é o outro lado do mistério Olha, ela tava sentadinha me esperando Oi, tudo bom? Nada aconteceu Eu consegui chegar aqui de primeira, mano Que eu sou bom Aqui tem um remédios Tem um esquisito Liguei E o que acontece? Nossa, chega a lago Conseguimos Agora isso aqui A gente faz a cesta Ai, quase Ai, easy game De primeira, mano Que isso? Foi ejaculado Pra fora Vai, Six Faz a boa aí Pra nós Quando é que tá? Tamo juntasso Nessa, mano Vambora Agora a gente consegue pegar os dois A gente pega esse aqui E leva pra cá Pega lá, Six Isso Não, ela é muito eficiente Não é isso Let's go Agora é só dar uma encaixadinha aqui no buraquinho Blocked Easy game Vamos, Six Vamos embora daqui Que só tem maluco Sozinhos no elevador, mano Que isso? Vai pintar um clima? Não, claro que não, né? Olha o meu chapéu Vamos, Six Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu tenho um pouquinho de medo Na real Eu tô meio assustado Que isso, cara? Isso aqui é muito medonho Os caras vão vir Pra cima de mim de novo? Hã? Tem alguém chorando É um macaco É um gorila Vamos, Six Eu vou na frente Hello? Quem vem lá? Com certeza vai ter um babuíno por aqui, mano Vai ter uma coisinha Que não vai ser muito legal Mãozinha Não, mãozinha Pega o mãozinha Pega isso aí, maluco Mata Agora Bora Vem de novo, mãozinha Segura aí, Six Segura aí, mano Não, eu tenho que destruir isso aqui Não dá Tá bom Mãozinha, mãozinha Toma Mais um Não consegui Não, Six Não, Six Que isso? Dois mãozinhas Tá bom São dois mãozinhas Fui pego Ela tentando fugir Tá bom É só outro mãozinha Tá bom Eu tava com medo de algo maior, mano Eu pensei que fosse ser o corpinho inteiro É agora, é agora Me erra Me erra Ela conseguiu um Toma Ai, eu errei Eu errei Toma Vem Chapuletado Chapuletei um Toma Jambrulhei Jambrulhei os dois Vai tomar mais Vai tomar mais Vai deixar de ser mãozinha Você também Otário Vamos, Six Vamos Nossa, mano Que tenso Vambora Passa aí Ih Que coisa horrorosa, moleque Tomei um sustinho Com essas faças Essas faças Parecem as faças Dos ricos Que comiam lá No primeiro jogo Parecia Parece muito, mano Os caras Isso É o gorilão? Não É uma massa gigante É um tubor ambulante Que que é isso, brother? É o coisa final Inside What the fuck? Não pode ser É um cara gigante O que a gente faz, mano? A gente corre? Corre Corre Ó, o cara tem um braço Que estica, moleque Eu não sei o que fazer Aqui, não O que que é isso? O cara é o Homem-Aranha Obeso Oh Calma aí, meu bom Calma aí, né? Não Calma lá Como é que ele anda no teto, mano? What the fuck? Ah, disso aí eu não sabia, né? Porra Olha ele What the fuck? O que que ele tá fazendo? Ele é um cientista, maluco? Como que ele tá no teto, cara? Ele tá montando Ele tá literalmente montando um bagalho Vamos Vamos Agora é a hora Oh Calma lá Agora Vamos Vamos embora Conseguimos É claro que ele vem pra cá Eu tô meio que tá assustado Olha isso Como é que ele desafia Essa lista da gravidade Desse jeito, mano? Não Eu tô chocado Com a habilidade desse cara De se permanecer no teto Oh Ei Para com isso Opa Tamo bem aqui O que que eu tenho que fazer aqui, mano? Tenho que apertar aquele botão Mas como que eu vou apertar o botão? Eu vou ter que ir pro final da sala Pegar um bagalho ali Então vamos, né? Caminhante Calma aí A cabeça do macaco É aquilo que eu quero pra mim Agora vem aqui, ó Cuidado de cabeça pra baixo Não vai ver nada Pega a cabeça Pega a cabeça Pega a cabeça do macaco Não, aqui é perigoso Calma, Six Meu Deus Não, a Six arriscou tudo agora Agora ele tá de costas Vamos Easy Mais um Dá pra ir mais um? Não dá, não dá? Dá sim Dá sim, sempre dá Easy game, guys Tamo, Sunas Calma aí, Six Calma aí Agora é a hora Agora é a hora Vamos Vamos Esconde aqui embaixo Aqui, ó Ele nunca vai me ver aqui Nossa Deu uma flicada a banha dele, mano Que isso? Banha nas costas Como é que o cara O cara é tipo uma tartaruga, mano Como? Vamos Subiu Sobe aí, louquinho Aí Vai pro lado Sobe Como é que ele me viu? Como? 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 Ele me errou? Isso me erra, otário Não, aí não Agora a Six Veio comigo Acho que agora vai dar, hein Quando a Six Vai na frente Sempre vai dar certo Mano, esse é o segredo Do game Vamos Silêncio Tensão Tensão pura, tá? O mais alto nível de tensão Que isso? Que isso, meu irmão Ele se agarra aqui nos espacinhos Cuidado Os caras meterem só um dedinho em mim já era, mano Não arrema o Nimin, não Seu esquisitão Deu tudo certo Tamo safe Aqui ele não consegue, né? A gente vai ter que descer aqui Ai Não acredito Não acredito Ah, a gente vai ter que achar uma chave, mano Onde que a gente vai arranjar uma chaveta aqui? Ai, mano Que nojo Aqui dentro, né? Né? Que isso? O que você tá fazendo? Hello? E aí, galerinha Tudo bom com vocês? Eu vim saber aqui se vocês têm uma chave Vocês têm uma chave aqui pra me entregar? Não? Esse pezinho Quer uma massagem? Eu vou fazer cosquinha Não? Não é pra fazer cosca no pé? Ali a chave Tudo certo, então Mas como que eu vou chegar ali? Se eu puxar esse senhor aqui Com licença, meu senhor Eu quero... Aí É sobre isso Ai Eu pensei que o bagulho fosse cair na minha cabeça Agora a gente sobe por aqui, ó Não? Não é por aqui? Eu podia jurar que ia ser por aqui Então é por aqui, ó Pelo pezinho da cosca Lindo Perfeito A gente sobe aqui Oh Nice Errei Aê Easy game, né? E agora? Agora eu faço jump Oh Consegui Muito fácil, tá? Essa plataforminha aqui Agora a gente pega a chavinha Tudo nosso É agora que eu tomo um puta susto, né? Não Acabou que eu não me assustei Tô aqui Vamos, Six Consegui É tudo nosso Vamos embora daqui Pelo amor de Deus Vai, me ajuda aí Faz a boa Eita, nós